Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, estamos aí em 10 para as 6, quase a noitinha e resolvemos fazer o que por aqui? Churrasco! Nossa janta de hoje vai ser um churrasco. Só estamos satios, eu e Marcela e resolvemos fazer uma jantinha diferente. Dá vontade de comer de vez em quando uma coisa diferente, né? Bateu aquela vontade de comer um churrasco. A gente nem gosta, né Marcela? A gente nem gosta de churrasco. E a gente vai fazer e resolvi gravar para vocês. Não é sempre que a gente está fazendo uma janta assim, né? Resolvi gravar a minha janta. Você gosta de estar vendo aí a nossa rotina, então você vai gostar de assistir esse vídeo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, no final não esqueçam de curtir. E é isso! Vem aqui para a nossa janta. Será que esse churrasco vai ficar bom? Adilson já está preparando a churrasqueira. Adilson deu uma chegadinha ali no mercado. Aí trouxe só o grosso, que a gente estava sem. Aí tem aqui uma chuleta, tá bonita, ó. Tá bem bonita. Tem uma linguiça de frango. E aqui uma linguiça. Agora, gente, eu vou limpar aqui a carne. Vou passar para essa bacia. Vou colocar esse sal no pote. E vou começar a fazer. Vou fazer aqui um arroz, uma salada e uma farofa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto